Tô do de la poste, tô de lançamento da poste As bebê me avista e se envolve, golpe na quadrilha não pode No time do pai tem que saber jogar, papo de futuro absorve E se tiver problema resolve, o Zit é nóis que desenvolve Hoje eu tô vivendo em outro patamar, Rolex cordão de ouro puro 24k na minha dedeira, fazendo dinheiro girar Investindo forte na carreira, desvendo o mistério das notas É vários pagando de louco, eu sigo forte na jornada Vai, é só canetada de ouro e tom Pra quem vive a de ilusão, prego no chinelo o ralé Tô com água no guarda-roupa, criando vários jacaré E pra quem desacreditou, já fui motivo de chacota E quem sorriu na minha ida, vai se lamentar na minha volta E quem sorriu na minha ida, vai se lamentar Tô do de la poste, tô de lançamento da poste As bebê me avista e se envolve, golpe na quadrilha não pode No time do pai tem que saber jogar Tô de lançamento da poste, as bebê me avista e se envolve Golpe na quadrilha não pode No time do pai tem que saber jogar Papo de futuro absorve E se tiver problema resolve Os it é nós que desenvolve Hoje eu tô vivendo em outro patamar Rolex, cordão de ouro puro 24k na minha dedeira Fazendo dinheiro girar Investindo forte na carreira Desvendo o mistério das notas É vários pagando de louco Eu sigo forte na jornada Vai, é só canetada de ouro e tom Pra quem vivia de ilusão Os prego no chinelo ralé Tô com largo no guarda-roupa Criando vários jacaré E pra quem desacreditou Já fui motivo de chacota E quem sorriu na minha ida Vai se lamentar na minha volta E quem sorriu na minha ida Vai se lamentar Tô do de la poste, tô de lançamento da poste As bebê me avista e se envolve Golpe na quadrilha não pode No time do pai tem que saber jogar Tô de lançamento da poste As bebê me avista e se envolve Golpe na quadrilha não pode No time do pai tem que saber jogar E aí Legenda Adriana Zanotto